Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa linda encomenda confeccionada em cor única, confeccionei ela aqui toda na cor branca porque a minha cliente pediu ele desse jeitinho aqui. É um tapeto oval pessoal e é a primeira vez que eu faço um tapeto todo na cor branca, mas ficou muito, muito lindo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela aqui pra vocês, vou abrir aqui o tapete e vou passar todas as informações. Vou deixar aqui também o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar. Esse modelinho pessoal ele é bem bem conhecido, mas é a primeira vez que eu faço ele assim em cor única, mas eu vou deixar aí a vídeo aula pra vocês que querem confeccionar ele também. Durante o vídeo eu passo pra vocês peso, medida, também passo uma sugestão de venda, depende de região para região e como eu falei eu também vou deixar aí o link do passo a passo dele pra vocês. Mas antes de tudo isso eu quero aqui convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal o youtube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito obrigada. E pra você que é novo aqui no meu canal, pra você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Pra fazer essa encomenda a minha cliente pediu um tapete redondo, todo na cor branca e eu utilizei aqui o branco dos Barbando Crochetica, ordem 6. E eu utilizei aqui também pessoal a minha agulha 3,5mm pra confeccionar essa peça. Então, eu utilizei a minha agulha 3,5mm. Pra vocês que querem comprar aí os Barbando da Crochetica direto da fábrica, tá rolando 4 promoções lá na fábrica. Tava chegando aí o finalzinho da promoção, mas pra vocês que querem adquirir, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, eu vou deixar aí o link do vídeo onde eu falei da promoção que tá ativa. A promoção só vai ficar válida até o dia 30, agora de agosto, mas ainda dá tempo de vocês adquirir. A crochete que enviou pra todo o Brasil, pessoal, e eles estão dividindo aí o pedido de vocês em até 6 vezes sem juros. Então, já pensou a gente comprar a Barbando direto da fábrica e ainda parcelar no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros? É uma maravilha, né? Então, pra vocês que querem adquirir, o link tá aí na descrição do vídeo, o link da promoção. Porque nesse vídeo, pessoal, eu falei os valores certinho dos kits, deixei lá também o meu cupom, porque essas ofertas que tá ativa, elas só são válidas com cupom. Então, nesse vídeo, eu falei pra vocês também qual é o meu cupom deste mês pra vocês que querem adquirir. Pessoal, eu vou pesar aqui o tapete e, em seguida, eu já mostro ele pra vocês. Liguei a balança, vou colocar aqui o tapete. E esse tapete, ele ficou com o peso de 301 grama. Prontinho! Pessoal, eu abri aqui o tapete agora pra mostrar pra vocês esse modelinho maravilhoso. Esse modelinho é um dos modelos que eu mais faço com sobrinhas de barbante, né? Restinhos de fio. Então, esse modelo aqui, eu confecciono, eu confecciono, né? Muito, muito ele com sobrinhas de barbante. Mas, dessa vez, a minha cliente pediu ele todo aqui em cor única e foi todo na cor branca, pessoal. E eu me surpreendi, porque eu nunca tinha feito esse modelo aqui todo em cor única, pessoal. Mas, o resultado fica maravilhoso. Destacou bastante, pessoal, essa parte aqui dos desenhos. Como é que eu vou falar? Fatinha de pizza? Ou eu falo catavento? Não sei, né, pessoal? Mas, destacou bastante aqui o desenho do tapete. E eu gostei muito, muito do resultado dele. Esse aqui é o tapete Sai da Crise, lá da professora Pati Kelly Crochê. Eu vou deixar o link do passo a passo dele aqui na descrição do vídeo. E eu fiz aqui esse biquinho de acabamento, pessoal. É em lequezinho. Lequinho de dois pontos altos com duas correntinhas, olha. Desse jeitinho. E o último, né? Eu fiz aqui lequinho de dois pontos altos e o picôzinho, pessoal. Então, foi um biquinho bem simples. E aqui, eu vim pulando três pontos pra poder fazer o lequinho, né? Três pontos. Aí, no quarto, eu fazia o lequinho. Eu pulava três pontos, no quarto, eu fazia o lequinho. Desse jeitinho aqui, ó. Porque, se eu não me engano, na videoaula é com outro bico de acabamento. Mas, eu não tenho bem certeza, não. Porque, como esse tapete aqui, eu já sei ele mais ou menos de cor, né? Já inicio ele de cor. Então, eu não sigo mais a videoaula. Mas, o link da videoaula tá aqui na descrição do vídeo. Tem videoaula dele lá no canal da professora Pati Kelly Crochê. E ela ensina muito, muito, muito bem. Eu só não tô lembrada, realmente, se lá na videoaula é esse biquinho de acabamento. Ou se é outro tipo de bico. Mas, esse aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, é um biquinho bem fácil. Eu vou passar pra vocês agora, a medida que ele ficou. E ele ficou aqui, pessoal, da pontinha do picô, até o finalzinho. Ele ficou com 59 centímetros de diâmetro. Por bem, bem pouquinho. Não chegou a 60 centímetros. Mas, ficou tamanho muito bom. Foi o tamanho que a minha cliente pediu. Sugestão de venda pra essa peça. Sugestão de venda depende muito, muito de região pra região. Depende, também, muito do valor que a gente tá pagando no material. Principalmente, do tanto de tempo que a gente passa confeccionando a peça. Então, uma sugestão de venda pra essa peça. Ela pode ser vendida tranquilamente de 30 reais a 45 reais. Depende muito, muito de região pra região. É um modelo, pessoal, bem, bem fácil. Porque aqui, ó, são carreiras repetidas. Então, é rapidinho a gente faz essa base aqui do tapete. Então, é rapidinho a gente faz ele. Eu achei econômico, porque ele não é um tapete em pontos abertos, né? Tem esses espacinhos aqui das correntinhas, mas ele não é um tapete aberto. Tem bastante ponto alto. Então, eu achei econômico pro tamanho que ele ficou também. E essa peça aqui, dá pra gente utilizar tanto ela como tapete, como também dá pra gente usar como centrinho de mesa, né? Dá pra gente utilizar como centrinho de mesa. E me contem aqui pra mim nos comentários, pessoal. Vocês já fizeram este modelinho? Eu acredito que muitas de vocês já fizeram sim, né? Então, me contem aí nos comentários se vocês já fizeram ele assim cor únicas. Ou se vocês já fizeram ele colorido, né? Eu faço bastante esse modelo aqui. Bem, bem colorido. Bastante mesmo. E aqui no canal tem vários vlogs desse modelo aqui. Ele todo colorido. Que fica a coisa mais linda. E agora eu vou embalar aqui a minha peça. Já dobrei ela aqui certinho. Peguei aqui esse cheirinho maravilhoso. A da Mago Embalagem. E o link da Mago Embalagem tá aí, pessoal. E esses cheirinho aqui, ó. Eles vendem lá no site. Então, coloquei aqui já na minha peça. E eu peguei também esse saquinho, ó. Esse saquinho aqui foi o que eu adquirei lá na Shopee. Como eu falei, eu bem conto. Eu comprei um quilo desse saquinho, pessoal. E eu me surpreendi. Porque a qualidade do saquinho é muito, muito boa. Muito boa. Então, olha, eu coloquei aqui a minha peça. Ficou um pouquinho grande o saco. Mas não tem problema, não. Porque eu não tenho saquinho menor. Vou colocar aqui as minhas tags maravilhosas. E aqui eu vou dobrar. Desse jeitinho. Nessa primeira parte aqui eu coloco fita mesmo. Dobrar aqui. Colocar um pedacinho de fita. Porque eu gosto de fita. Meu Deus do céu. Eu acho que quando as minhas clientes recebem as minhas peças, elas têm raiva na hora que vai abrir. Mas o importante é chegar bonitinho na casa delas, né? Então, tá aqui pronta a primeira parte. Agora eu vou pegar esse papel aqui, que é um papel de seda. No link da Shopee, dos achadinhos da Shopee, eu deixei pra vocês o link desses saquinhos aqui, pessoal. É os saquinhos de seda. Vou dobrar aqui eles, né? Bonitinho. Aqui tá amassado porque eu troquei aqui o meu ateliê e minhas coisas. Meu Deus do céu. Amassou bastante nessa mudança. Eu troquei o espaço que eu tava gravando. E fui mexendo com as coisas e terminei amarrotando meus saquinhos. Mas ele estando assim, não tem problema. A gente usa do mesmo jeito. Aí eu pego aqui a minha peça, coloco aqui em cima do saquinho. Aí eu peguei, pessoal. Coloquei aqui. Aí aqui eu coloco um pedacinho de fita. Aqui também eu deixo as partes aqui, ó, bem juntinhas. Coloco outro pedacinho de fita aqui. E aqui do outro lado também, tá vendo? Como eu gosto bastante de fita. Aí aqui eu venho e coloco mais um pedacinho de fita aqui. Pra finalizar, eu coloco... Minha loga aqui em cima. Pego um pedaço de fita de setinho. Passa aqui desse jeitinho. E olha que lindo que fica. Meu Deus do céu. Fica muito, muito lindo. Muito lindo. Olha, pessoal. E a minha encomenda ficou assim, pessoal. Olha que lindo. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Todos esses produtos aqui que eu utilizei, vocês encontram, né, nesse link aí da Shopee. O saquinho de seda. Essa embalagem aqui. Essa fita aqui também. Vocês encontram tudo aí na Shopee, pessoal. Que tem um link com vários produtos bem baratos. Fica muito, muito lindo, né? Bem, bem arrumadinho. E agora eu vou colocar aqui numa sacolinha e vou entregar pra minha cliente. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui o finalzinho do vídeo e ainda não for inscrito, se inscreva aí. Ativa o sininho das notificações no modo todo. Pra você não perder nadinha. Fiquem todos com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Conta aqui pra mim se vocês gostaram do vídeo de hoje. Desse jeitinho aqui, embalando, né? Mostrando aqui essa encomenda e embalando junto com vocês. Conta aí pra mim que eu vou amar saber. E aí